Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sim, ela chegou. Está entre nós, a mãe de Jesus. Sim, posso sentir. Sim, posso sentir. O seu abraço de mãe, o seu abraço de mãe. A me acolher, a me acolher. Sim, ela chegou. Sim, ela chegou. Está entre nós, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Posso sentir. Sim, posso sentir. O seu abraço de mãe. O seu abraço de mãe. A me acolher. Sua presença nos inunda. Da alegria do céu. O coração estremece. Como em Caná, ela apresenta. Nossa vida a Jesus. E a água, então, se faz vinho. Em Pentecostes, os apóstolos não estavam sós. E agora ela está aqui, orando por nós. Pentecostes, os apóstolos não estão sós. Erga os seus braços e canta. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Pois ela está conosco. Maria está conosco. Vem, vem, Espírito Santo. Pela intercessão, pela intercessão. Da bem-aventurada, Rainha do Sé. Mais uma vez, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Pois ela está conosco. Maria está conosco. Vem, vem, Espírito Santo. Pela intercessão. Da bem-aventurada, Rainha do Céu. Oh, Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Oh, Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. E é com alegria que nós queremos recorrer ao coração materno de Maria. Ela que é a nossa mãe. Então, você em casa, você que está aqui na ermida da Mãe Rainha. Vamos juntos recorrer à oração, aos cuidados de Nossa Senhora, que é a intercessora, que nos quer pertos. Toda mãe quer o filho perto. Nossa Senhora também quer você perto. Está feliz, recorra à Nossa Senhora para agradecer. Está triste, recorra à Nossa Senhora e chore no colo de mãe. Como é bom ter um colo de mãe para a gente chorar, para a gente ser consolado e para a gente também contar das nossas alegrias. E este é o momento em que nós queremos sentir realmente este abraço de mãe. É Maria que chega em sua casa. É Maria que chega à casa do seu coração. Você que está conosco aqui na ermida da Mãe Rainha. Então, seja muito bem-vindo você, companheiro de casa. E também, bem-vinda, Juliana de Paula. Obrigada. A alegria estar aqui com tanta gente bonita, né, Sônia? Pois é, já já vou divulgar as caravanas. Estou linda demais com o povo de Deus que vem aqui rezar o texto conosco. Eu quero acolher também a você que está nos acompanhando, que está conosco. E quero mandar um abraço também para toda a missão em Cheivos, lá de Cuiabá, onde nós estivemos no sábado, comemorando os 15 anos da missão em Cheivos, aqui no Santuário de Aparecida. Um abraço para todos vocês. E quero também mandar um abraço para as mães que oram, onde nós estivemos no domingo, aonde, meu amor? Monte Sião, Minas Gerais, juntamente com as mães que oram, com a Ângela Hábito. Foi um dia, uma manhã toda especial com as mães. Quero dizer que sábado, à noite, estarei fazendo, realizando em Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Lá, né, na minha terra, um pouquinho mais para lá. Em Natal, Rio Grande do Norte, Jaçanã. Uma noite oracional. Então, vai ser o Maranatá, onde eu estarei no ginásio municipal, de lá da cidade. E vai ser uma graça ter você lá conosco, no Maranatá, em Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Maravilha! A evangelização não pode parar. Por isso, você é convidado a evangelizar com a Canção Nova. E também, a rezar por nós, missionários, né, que saímos aí, pelo mundo afora, em missão. Nós estendemos a nossa mão para você, que toda vez que você lembrar de algum missionário, que você interceda por ele. Quer seja da Canção Nova, ou não, mas nós, como igreja, nós possamos nos unir em oração por aqueles que saem para pregar o evangelho. E que você também seja esse missionário, que leve a palavra de Deus, onde você for, com quem você estiver, não deixe de testemunhar o amor de Jesus. Certo? Vamos lá agora para as caravanas. Cadê a caravana de Fortaleza? Natal! Aracaju! Campo Formoso, Bahia! Votoporô, São Paulo! João Pessoa, Judi Ayr e Caravana de Minas Gerais e Itumirim. Caravana de quatro pessoas, Juliana. Graças a Deus. É a família... Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Aê! Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos. E também a caravana aqui de Cachoeira Paulista. Vamos aplaudir uns aos outros nessa alegria de estarmos juntos, sem oração. É a família se unindo nesta hora de graças, de intercessão. E que bom encontrar com você nesta hora. Você que já é o nosso companheiro de oração, que já reza com a Canção Nova, fielmente. Graças a Deus. Hoje estamos aqui ao vivo para rezarmos o nosso texto. Juliana de Paula. Nós temos lançamentos na loja Canção Nova, né? Eu estou usando aqui uma bata de Nossa Senhora das Graças, né? Este mês, no finalzinho do mês, é a festa de Nossa Senhora das Graças. A Juliana está ali com Nossa Senhora... Guadalupe. Dezembro é a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. E nós estamos na semana pré-Black Friday da Canção Nova. Então, aproveite que os nossos produtos estão com até 50% de descontos. Eu estou muito feliz porque hoje eu não vim só divulgar as bata da Canção Nova. Hoje, eu também vou presentear alguém que está aqui no meio de nós. Que o nosso departamento, o Davi, na pessoa da glória, está enviando alguns produtos de lançamento para nós aqui do Terço. Para a gente estar presenteando esse povo lindo que vem de longe, vem de perto rezar conosco. Mas hoje eu quero dar para aquela jovem ali de óculos, você mesmo. Vem cá, a de óculos aqui. Não, essa jovenzinha aqui, ó. Isso, tu corre aqui. Vou dar para ela a blusa. Isso, vamos celebrar. Ganhar presente é muito bom. Presentear é melhor ainda, porque a palavra diz que é mais alegria em dar do que... Receber. Olha só, como é que você chama e de onde que você é? Fala aqui no microfone. Me chamo Iana Eduarda, sou de Campo Formoso, Bahia. Aê, Bahia! A sua torcida estava boa, viu? Que Nossa Senhora das Graças cuide de você e da sua juventude. Que você testemunhe Nossa Senhora no meio dos jovens. Fale de Nossa Senhora para eles. Tá bom? Pode ir lá. Deus abençoe. Essa é a família Canção Nova. Então, você que não ganhou, corre lá na loja e adquira também e dê de presente. Tá certo? Quero também, rapidinho, mandar um grande abraço para o pessoal lá da Praia de Mauá, que nos acolheu no encontro lindo para as mulheres. Esté, quero mandar um grande abraço, pedir a bênção para o Padre Leonardo. O Padre Leonardo tem 28 anos, tem feito um trabalho lindíssimo de evangelização. Ganhou uma intercessora. E rezo também por todas as mulheres que estiveram conosco lá no encontro. Um beijo para a família que nos acolheram. A Raquel e o Henrique e todas que estiveram conosco. Continuamos em oração, né? Porque a nossa luta pela santidade, em fazer a vontade de Deus, em anunciar o evangelho, ela é diária. É por isso que nós queremos pedir o auxílio de Nossa Senhora. Vamos rezar? São animados? Sim! Então, vamos lá. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero convidar você a apresentar à Nossa Senhora o seu pedido de oração. Por quem hoje você vai oferecer esse terço? Por quem você vai interceder? Qual é a situação? O que hoje você quer colocar nas mãos de Nossa Senhora, Nossa Mãe. Convido você, nesse instante breve, a fechar os seus olhos e a entregar à Nossa Senhora essa situação que você trouxe no seu coração. Quero rezar pela Cláudia Fernandes, que pede oração por sua família Fernandes e pelo Heitor Fernando, de três aninhos. Assim nós vamos apresentando a Nossa Senhora e intercedendo uns pelos outros e uns com os outros. No primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de Nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós, que cada dia nos dai a noite. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meus Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. São José, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, Mãe e Rainha, três vezes admirável, rogai por nós. Último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós, que cada dia nos ganhamos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. infinitas graças, vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos como a salve, Rainha. Salvei, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, tegredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Em após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movem. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa, bendita. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as seladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quero agradecer você em casa que rezou conosco, quero agradecer você, peregrino, alegria muito grande encontrar essa ermida tão florida com você, peregrino, que veio de todo o Brasil. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença e pela oração. Obrigada, Juliana, Alexandre, e obrigado você, família Canção Nova, você que é o nosso sócio evangelizador, que nos permite chegar em tantos corações através da sua contribuição, da sua doação. no três, nós vamos pedir a bênção para a nossa mãe, com as criancinhas grandes e pequenas que estão aqui e com as crianças grandes e pequenas que estão em casa, tá certo? Convido você a estender a sua mão em direção à Nossa Senhora e deseje mesmo receber a bênção de Deus pelas mãos da Virgem Maria, a bênção da mãe, como que dizendo para mim e para você, Deus abençoe. No três, nós vamos dizer juntos bênção a mãe, combinado? Um, dois, três, bênção a mãe! Viva Nossa Senhora! Viva! Maria, passa na frente, Maria, passa na frente, Maria, cuida de mim! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.